Essa castanha é bastante conhecida no norte do país. É muito usada na medicina popular, mas agora caiu no gosto dos chefes de cozinha. E a gente descobriu que o Kumaru fica perfeito numa receita bem tradicional nessa época. O arroz doce, só que de um jeito bem sofisticado de ser preparado. Um arroz doce bem diferente com o Kumaru, não é isso? Isso, exatamente. É um arroz doce aromatizado com o Kumaru e tem um crocante de um clubber de amendoim com aromático de laranja. É difícil a gente encontrar ele aqui em Goiânia? O Kumaru, ele é um pouquinho meio difícil. Costuma achar mais nos mercados municipais, Céasas e também na internet. Agora tem um diferencial essa receita. A gente vai começar pelo clubber de amendoim, porque ele precisa descansar primeiro, né? A gente vai preparar a massa, que é uma massa sablé. Tem que fazer o processo do passo a passo, que ela tem que refrigerar, para depois assar, para ela dar aquela crocância. Fica bom mesmo? Fica muito bom. Realmente dá aquele diferencial, aquela crocância do arroz doce. Então primeiro o pessoal de casa vai anotar os ingredientes para a gente ensinar a você essa receita deliciosa. Vamos usar uma xícara de arroz cru, duas xícaras de leite, meia xícara de leite de coco integral, uma xícara de açúcar refinado, uma caixinha de leite condensado, meia xícara de creme de leite fresco, uma pitadinha de sal e duas castanhas de Kumaru ralado. Para o crumble de amendoim, vamos usar 120 gramas de açúcar refinado, uma pitada de sal, 250 gramas de farinha de trigo, 120 gramas de manteiga em temperatura ambiente, um ovo, raspas de meia casca de laranja e 200 gramas de amendoim. Olha, o primeiro passo então, vamos fazer essa cobertura que vai em cima do nosso arroz doce com Kumaru, né? O que nós vamos fazer aqui agora? Sim, exatamente. No caso, vamos usar um amendoim, esse amendoim já é sem casca, já compra assim facilmente já em mercado. Depois pega este amendoim, coloque no forno para dar uma dourada, para ativar os óleos essenciais do amendoim, depois para passe ele em um processador, para ficar levemente triturado. Não pode triturar muito, senão vai virar uma farinha. Pode virar pó, não, né? Isso, ele tem que ficar realmente... Para a gente sentir o sabor do amendoim. Esses pedacinhos, isso, exatamente. Então, o primeiro ingrediente, peneire a farinha, depois acrescente o açúcar e a manteiga. Essa é uma massa que é uma semi-podre, é a doce da confeitaria, então ela não pode ser uma massa salvada. Ela tem que ser misturada, realmente. Misturar vai começar a ter o ponto. Aí vamos acrescentar um ovo. Caso precise, porque pode variar bastante do tamanho do ovo, acrescentar um pouquinho de água, mas tem que tomar cuidado para não ficar mole. Misture só mais um pouquinho, já está pronto. O amendoim, nosso ingrediente principal, é por último? Isso, ele vai entrar por último. É uma massa bem boa de trabalhar, bem tranquilo. 30 minutinhos na geladeira, agora vamos preparar o arroz doce. Enquanto a nossa massa está descansando, por volta de 30 minutinhos, já está suficiente. O chefe Diego, então, vai fazer o nosso arroz doce com essa iguaria, que é o cumaru. Sim, que é o cumaru, exatamente. Primeiro ele vai fazer o processo do arroz. Vamos colocar a água, fogo médio, uma xícara de leite e uma xícara de arroz e uma pitada de sal. Por que o sal com o ingrediente doce? Porque o sal, ele ajuda a equilibrar. Esse processo aqui demora em torno de uns 10 minutos. O chefe, parece que nós chegamos ao ponto ideal, que é o dente, né? Mais ou menos ao dente, porque o restante dos ingredientes vai finalizar o arroz, né? Corretamente. O arroz, então, a gente já colocou o líquido inicial, ele já deu uma secada, já ficou ao dente. Então, a gente vai fazer o processo do caramelo, do açúcar. Tem uma dica que você vai dar para o pessoal, que você não pode fazer o caramelo e jogar antes no arroz dele estar cozido, não é isso? Isso, porque o açúcar, ele impede que o arroz, ele finalize o ponto, porque ele para um pouco da coxão do arroz. O chefe, eu estou vendo que você não fica mexendo o caramelo, né? Sim, o caramelo não é legal ficar mexendo. Apenas fogo baixo, uma panela limpa, seca e o açúcar, ele vai derretendo aos pouquinhos. No final, que se mexe o açúcar. O ponto, quando o açúcar estiver todo dissolvido... Saindo do fundo da panela, soltando. Isso. Aí acrescente uma xícara de leite, cuidado com a temperatura. Deixe dar uma dissolvida. Muito cuidado nessa hora. O pessoal vai se queimar, né? Sim, exatamente. Aqui com o arroz já exatamente, já deu uma secada, a gente vai colocar essa mistura do leite com o caramelo do açúcar. E agora já pode entrar com os outros ingredientes. O leite de coco, o leite condensado. Só finalizar o ponto da cocção do arroz agora com os outros ingredientes. Agora esse processo demora mais uns 4, 5 minutinhos. O arroz doce, ele já está cozinhando já, já está ficando bem cremoso. Vamos acrescentar agora um pouco de kumaru picado. Ingrediente secreto da nossa receita. Isso. Que não é mais secreto, né? Não, já está sendo revelado já. Vamos ralar também um pouco de kumaru. Então assim, ele lembra bem as notas de baunilha, notas de especiarias. E deixa bem aromático o arroz. O cheiro é muito gostoso, né? Muito bom, exatamente. E por último, para finalizar o nosso arroz doce com kumaru... Vamos acrescentar um creme de leite fresco. Então o nosso arroz doce já está pronto. Agora vamos deixar ele de lado por enquanto. Isso. E vamos para a nossa massa. Vamos para a nossa massa, finalizar a massa. Aí a gente vai abrir essa massa, então. Isso. Coloque em um plástico, com o auxílio de um rolo, abre ela. Não passa o rolo diretamente na massa, não? Não, é porque senão ela vai pregar a massa e fica realmente mais difícil de trabalhar. E ela tem que ficar fininha? Não precisa estar exatamente fininha. Mas também não pode ficar muito grossa, porque senão ela não vai ter a crocância, né? A massa vai ficar um pouquinho mais úmida. Aí do jeito que está aí, nós vamos levar ao forno. Vamos levar ao forno já pré-aquecido a 200 graus, em torno de 8, 10 minutos. Aí rápido assim? É bem rápido. Só para ela dourar mesmo? Isso, exatamente. O arroz doce, ele já está, já um pouco já frio, já colocamos para refrigerar, para fazer a montagem do clúber. O clúber já deu uma esfriada, a gente vai esfarinhar ele. Quando ele sai do forno, ele sai meio mole ainda, né? Isso, ele sai um pouco meio mole. Assim que ele esfria, ele já pega uma consistência, tipo de uma bolachinha bem crocante. No caso, acrescente o amendoim. Pessoal, tinha esquecido o amendoim já, né? Isso, o amendoim realmente e vamos aromatizar com um pouco de laranja. Raspa de laranja? Isso, raspa de laranja. Está ao gosto, né? Isso, está ao gosto, mas dá um toque bem especial ao final. Dá uma misturadinha e coloca em cima do arroz doce. Está pronto? Está pronto. Muito bom. Fácil e rápido de fazer. Exatamente. Olha, o processo foi muito rápido, não durou mais do que uma hora e vinte, né? Porque enquanto a massa estava na geladeira, a gente foi fazendo o nosso arroz doce aromatizado com kumaru. Mas agora que vem a hora boa, né, chefe? Isso, agora é a hora de provar, né? Você coloca aqui para a gente, então? Sim. Para a gente provar, para saber se realmente está tão gostoso como cheiroso, né? Porque está um cheiro aqui. Isso, no caso, o arroz já pegou uma consistência, ainda ele continua cremoso ainda. Olha, como o chefe falou, ele está bastante cremoso, né? E agora a gente vai provar. Que delícia. Kumaru. A raspa de laranja. E o amendoim. Nossa, parabéns, bom demais. Desculpe, minha avó, minha mãezinha, mas eu nunca comi um arroz doce como esse aqui. Parabéns, viu? Muito obrigado. Faça em casa que você vai gostar. Gente que tremou. Nossa.